Lindo os planos destruídos por uma vida Foram juras declaradas e imediatas E os momentos começaram-nos às vidas Pra onde foram, meu amor, pra onde foram Já não existe mais um ponto de encontro Hoje me dizes que já não sou teu conforto Meus pensamentos mergulham no teu corpo Como é que tudo acabou? Como é que seu amor evaporou? Hoje me dizes que já não sou teu conforto